Começou. Pessoal, bom dia. Ó, esses ovos chegaram pra mim. Comprei do Rodrigo das Neves, que é lá do Criatório Neves, né? O Sobralha Minas Gerais. Não chegou pra mim agora. Eu vou tá abrindo aqui pra vocês, é, tá vendo? Ó, bem embalado, tá vendo? Bem embaladinho. Agora eu vou tá abrindo pra ver lá dentro, né? Como é que tá, né? Seus ovos tá inteiros. Olha, ah, meu Deus, eu nunca comprei, eu nunca comprei ovo pela internet. É a primeira vez. Então vamos ver o que vai dar, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas gostei que veio bem embalado por fora, tá bem embaladinho. Que vocês sabem que correio, eles jogam caixa, eles não estão nem aí, né? Não tem cuidado. Não tem cuidado. Joga pra lá e joga pra cá e vai jogando. Mas, vamos ver, né? Tô arriscando. O negócio tem que arriscar. Esse negócio também é difícil sair. Nós vamos tirar aqui. Aí, pessoal. Muito bem embalado. Rodrigo é uma pessoa muito boa, gente fina. Conversei com ele. Porque esses ovos aqui, é ovos de galinha de raça. Porque o que eu criei aqui, eles não são considerados de raça, porque são caipira. E agora eu quero colocar aqui no meu plantel, galinha de raça. Então, pra esse vídeo não ficar muito comprido, agora mesmo a gente termina. Né, Iris? Agora mesmo a gente termina. Tô tentando tirar aqui, que tá bem embalado, viu? Olha aí como ele ficou bem embalado. Nossa, gente. Olha que maravilha. Agora vamos ver lá dentro. Filma aqui. Ó. Abrindo. Olha aqui. Olha. Hum. Agora nós vamos ver se... Se tá tudo inteirinho, né? Vamos ver. Se não quebrou nenhum. Ó. Beleza. Será que esse vídeo não deve estar muito comprido, não? Se a senhora for desembalar de um em um, vai. Vai. Mas tem que ver. Tem que ver se não quebrou. Olha, gente, que os ovos mais bonitos. Eles estão marcados. Ah, acho que eles estão marcados por raça. Olha aí que ovo mais lindo. Ui. Você só comprou raça surtida? É, eu comprei duas de uma. Eu comprei quatro, né? E comprei duas da mesma. Comprei duas da mesma e duas diferentes, né? Olha aí que os ovos lindos. Olha. Pessoal, mas, ó. Pelo que eles ficaram andando pra cima e pra baixo com meus ovos aí, os sedetes, até que veio... Veio bom. Mas veio bem embaladinho. É, bem, muito bem embalado. Olha só. Veio lá do Rodrigo, lá do Criatório Neves. Olha aí. Veio embalado nesse negócio de... Como é que chama isso aqui? Que tem uns negócios assim pra gente estourar. Nossa, não é mesmo. Olha só, que aí o ovo não quebra. Aí, olha. Olha. Filma aqui. Tá vendo, pessoal? Veio tudo inteirinho. Não vou filmar mais, não. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, acho que não quebrou nenhum, não. Deixa eu ver. Esse aqui, acho que é um, né? Ó. Dois, quatro, seis, oito, doze. Isso aí é uma raça, ó. Acho que vem um aqui junto, ó. RH, outro aí. Tá, tá diferente. Deixa eu pôr isso aqui pra lá, vamos ver. Ó. Nossa, os ovos muito bonitos, bem selecionados. Pessoal, amei, 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 amei. Olha aqui. Eu acho que não. O quê? O que foi? Você quer escutar? Não, o quê? Deixa eu dar pausa aqui. Pessoal, olha aqui, ó. Pessoal, olha aqui. Essa aqui é outra dúzia de outra raça. Olha como é que veio. Ih, olha como é que veio. Bem embaladinho. Olha aí pra vocês verem. Filma aqui, eles, ó. Olha aqui. Olha. Gente, eu gostei muito do trabalho do Rodrigo. Muito mesmo. Aqui, eles, ó. Vamos ver se aqui, ó. Ó, se aqui é outra... Outra raça. Tá muito bem embaladão. Não quebrou nenhum, não. Beleza? Veio tudo inteiro. Maravilha. E aí, pessoal? Recomendo, viu? Recomendo. Ó. E aí, ó.